Olá, que grande alegria estar com você, com a sua família, aí na sua casa, no seu trabalho, no seu celular, no seu carro, levando a palavra de Deus, o amor de Deus ao seu coração. Quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, para você sempre receber a notificação quando publicarmos novos vídeos. E não deixe de curtir e comentar aqui o vídeo, porque desta maneira o YouTube indica este vídeo para mais pessoas. Quanto mais curtidas e comentários o YouTube vai indicando para outras pessoas que estão navegando aqui nesta plataforma. Deus abençoe! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje, desta segunda-feira, dia 26 de dezembro. Hoje, dia de Santo Estevão, diácono e proto-mártir. O primeiro mártir. E quero desejar a você, estamos vivendo a oitava do Natal, então desejando a você e a sua família ao longo desses oito dias, esta oitava de Natal, um feliz, um santo e abençoado Natal. O Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 10, versículos 17 a 22. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos, Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor. Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos, então, refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje no dia do Diácono e Proto Mártir Santo Estevam. O Evangelho de hoje que nos chama a perseverar. Perseverar até o fim. Diz o finalzinho aqui do Santo Evangelho, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. É Jesus falando a cada um de nós. Perseverança. O caminho do cristão não é fácil. Jesus já alertou os seus apóstolos, os seus discípulos. E hoje ele alerta nesse Santo Evangelho de hoje. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Por causa do nome de Jesus. O mundo que não acolhe a verdade, que não acolhe o Evangelho, que não acolhe a salvação, automaticamente ele cria uma inimizade com Deus. Ele cria uma inimizade também com aqueles que pregam a palavra de Deus. E Jesus estava alertando a isso. E nós não temos que temer. Basta perseverar. Por que nós não estaremos sozinhos? Jesus fala aqui nesse Santo Evangelho de hoje. Que quando vos entregareis, não fiqueis preocupados em como falar ou com o que dizer. Porque vocês serão inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Diz aqui, com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim, o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. E hoje nós vemos, no dia de Santo Estevão, este mártir que agiu pela ação do Espírito Santo de Deus. Santo Estevão foi um dos escolhidos entre sete homens de Deus para fazer parte do grupo dos primeiros diáconos da Igreja de Jerusalém. Como nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 6 e 7. Então, Santo Estevão foi este homem escolhido. E o livro dos Atos dos Apóstolos conta que Estevão e os outros diáconos eram homens de credibilidade, cheios do Espírito de Deus, de fé, de sabedoria. E o livro fala de Santo Estevão como um homem cheio de fé e do Espírito Santo e que toda a multidão dava um excelente testemunho dele. Os apóstolos, então, rezaram a Deus e depois impuseram as mãos sobre os sete escolhidos para o serviço do diaconato e, entre eles, estava ali Estevão. O serviço do diaconato, no começo da Igreja, ele compreendia em distribuir alimentos e todo tipo de ajuda aos necessitados. E Santo Estevão, além de prestar esse serviço do diaconato, ele se destacava também na pregação da palavra, coisa que não era atribuição direta dos diáconos, mas que lhes era permitido. Tanto que o livro dos Atos diz que muitos homens procuravam Estevão para discutir com ele, mas não conseguiam vencê-lo nos argumentos por causa da sabedoria e o poder do Espírito com que ele falava. Quando nos colocamos na presença de Deus e permitimos que o Espírito Santo de Deus falhe através de nós, haja através de nós, nenhuma pessoa humana é capaz de rebater, porque é o próprio Deus que fala através de nós, não somos nós que estamos falando. E por causa do grande número de conversões, Pois é, Santo Estevão, ele converteu muitos corações, porque era iluminado pelo Espírito Santo de Deus e falava, tocava muitos corações. Além de prestar toda essa assistência aos necessitados, ele pregava, defendia a palavra de Deus com sabedoria e com poder, então ele foi canal de Deus para a realização de vários milagres grandiosos no meio do povo. Assim, muitas conversões ao cristianismo vinham acontecendo por causa desse poderoso ministério de Santo Estevão. E a força da pregação de Santo Estevão incomodou os líderes judeus de Jerusalém. E por causa desse grande número de conversões pela pregação de Santo Estevão, as autoridades judaicas pertencentes ao Sinédrio mandaram prender Santo Estevão. E no Sinédrio ele foi julgado. E lá diante de todas as autoridades e de Saulo, o fariseu, que depois se tornaria São Paulo, Saulo ainda não era convertido ao cristianismo, era um fariseu. Estava ali, era um zeloso defensor das leis, das leis dos fariseus. Então, Saulo estava ali. E Santo Estevão defendeu a fé cristã que ninguém poderia contradizê-lo. Por isso, sem razão, condenaram Estevão à morte por blasfêmia. E por isso ele foi o primeiro mártir da igreja, o proto-mártir. Ele se manteve firme na defesa da fé diante de todos. Por isso, o evangelho de hoje nos fala de perseverarmos até o fim. E ele foi levado, então, a uma rua de Jerusalém, Santo Estevão, e lá ele foi apedrejado até a morte. E o jovem fariseu Saulo ficou com as roupas de Santo Estevão. Viu o apedrejamento até a morte deste santo. E antes de morrer, Santo Estevão pediu a Deus que perdoasse aqueles que o matavam porque não sabiam o que estavam fazendo. O mesmo que Jesus falou. A exemplo de seu mestre Jesus. E assim, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, ou seja, o primeiro cristão a entregar a sua vida por causa de Jesus Cristo. E o testemunho de Santo Estevão certamente impressionou Saulo, que futuramente seria São Paulo, depois da sua conversão. Então, que hoje, a exemplo de Santo Estevão, de tantos outros mártires, nós vemos assim eles se entregando de uma maneira que mostra que eles tinham essa certeza no coração. Deus está comigo, Jesus ressuscitou. Porque se eles não tivessem esta certeza, que pessoa aqui seria uma maluquice aos olhos do mundo defender uma fé até a morte. Mas por que defendem? Porque é real. É por isso. Os primeiros, praticamente todos os apóstolos, aqueles que seguiam Jesus, que viram Jesus, se entregaram até a morte. Se eles não tinham certeza, se fosse uma dúvida na cabeça deles. Mas será mesmo que Jesus ressuscitou? Ele morreu, a gente vê ele morrer na cruz e acabou. Ele seria o nosso salvador, mas morreu. Porque tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é verdade, é a palavra de Deus. Então a gente não tem que ficar duvidando, porque nós vemos as obras. O testemunho desses mártires que entregaram a vida. Se a pessoa não tivesse certeza, se esses apóstolos não tivessem certeza, você acha que eles iriam entregar a própria vida? Certamente não. Por isso, está aí o testemunho, não só com palavras desses apóstolos, deste mártir de hoje, Santo Estevão, mas também com a própria vida, com as atitudes, entregando até a própria vida para não abandonar a fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradeço muito o seu carinho, a sua companhia neste vídeo. E se este conteúdo te agradou, não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar e se inscrever no canal ativando o sininho. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada!